Ela é carioca, ela é cariona, basta o jeitinho dela andar Nem ninguém tem carinho assim para dar Eu vejo na luz dos seus olhos as noites do rio, a lua Vejo a mesma noite, vejo o mesmo céu, vejo o mesmo mar Ela é meu amor, só me vê a mim, a mim que vivi para encontrar A luz do seu olhar, a paz que sonhei Só sei que sou louco por ela e pra mim ela é linda demais E além do mais, ela é carioca, ela é carioca